Música Meio dia mais 24 minutos, a gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque no bairro Jardim Flamboyant, estudantes realizaram uma caminhada em alusão ao Dia da Consciência Negra. Alunos da Escola Municipal Raupila participaram da segunda caminhada estudantil pela Consciência Negra, Marcha Dandara e Zumbi dos Palmares. Cerca de 360 alunos, professores e comunidade estão participando desta caminhada que tem como objetivo fortalecer a luta antirracista e resgatar a cultura afro-brasileira. Durante o ato, os estudantes compartilharam reflexões, críticas e cartazes que foram produzidos na escola. A escola adotou como tema gerador a educação antirracista. Nós temos a formação dos professores para essa temática. Eles desenvolvem trabalhos durante o ano com literatura, arte, aulas de conscientização. E ao final do ano a gente constrói as músicas, trabalha o grafismo, as pinturas de rosto, os cartazes, a importância desse tema ser debatido, ser falado entre as pessoas para que a gente realmente consiga fazer esse combate ao racismo, né? Que a gente sabe que vai ajudar muito as crianças da nossa escola. A caminhada aconteceu nas ruas do Jardim Flamboyant e chamou a atenção da comunidade. É importante porque eles ficam sabendo da cultura da gente também, né? E da cultura que teve do zumbi e da dandara. Eles ficam sabendo. Dona Maria acompanhou o neto durante todo o trajeto. Ela ressalta a relevância da ação. Eu acho muito importante para eles terem valores, né? Conhecimento dos caras que lutaram para a liberdade. Eu acho legal, acho muito bom. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC que autoriza a venda de plasma sanguíneo. Atualmente, a Constituição brasileira não permite a atividade, já que a doação precisa ser voluntária. No Brasil, transformar plasma em medicamento é atualmente uma exclusividade da estatal Hemobras. No entanto, a PEC permite a atuação da iniciativa privada. Rico em proteínas, o plasma corresponde a cerca de metade do volume de uma bolsa de sangue doado. Após a coleta, o material é centrifugado e fracionado, resultando em diferentes componentes, hemácias, plaquetas e plasma. Cada componente do sangue tem um fim específico. É a partir desse líquido amarelado extraído do sangue humano que a indústria farmacêutica consegue separar fatores e insumos específicos para o tratamento de diversas doenças. A bolsa de plasma pode ser utilizada, por exemplo, por pacientes que sofreram queimaduras graves. E esse material pode ser passado diretamente ao paciente, como uma transfusão, ou transformado em medicamento pelos laboratórios. Transformar plasma em medicamento é atualmente no país uma exclusividade da Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, uma estatal criada em 2004, vinculada ao Ministério da Saúde e localizada em Pernambuco. É uma matéria-prima singular, porque é um produto biológico, a medida do sangue. Ele, de fato, a gente ter um produto que é transportado de uma forma totalmente congelada. A logística desse plasma não é fácil, para vocês terem uma ideia, ele vai em contêiner refrigerado até o exterior, é processado e volta para produzir. O que a gente faz é extrair essa proteína do plasma, purificar e concentrar ela e ofertar ela como um medicamento, e não como um hemocomponente, como é ofertado nos serviços de hemoterapia, por exemplo. Nós somos uma indústria farmacêutica, temos toda uma instalação apropriada para a produção desses medicamentos derivados do plasma. No dia 4 de outubro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC do Plasma, que permite a venda de plasma humano e abre a possibilidade da participação do setor privado na comercialização. Segundo o texto da PEC, as empresas privadas poderiam coletar, separar e comercializar o plasma humano. Mas, de acordo com a Constituição brasileira, só o Estado pode produzir e comercializar os chamados hemoderivados, que são os produtos à base de sangue. Até hoje, o país não é autossuficiente na produção de medicamentos desse tipo, porque a Hemobras ainda não tem todas as instalações necessárias para usar o plasma separado do sangue para fazer os remédios. Hoje, todo plasma doado em hemocentros precisa ser enviado para laboratórios no exterior. A Hemobras hoje tem uma equipe de auditores que qualificam os serviços de hemoterapia, os hemocentros. E a partir dessa qualificação, esse plasma excedente desses serviços é encaminhado aqui para a nossa indústria. No nosso armazém, nós temos uma câmara fria, a menos 35 graus. E aí, a partir dessa estocagem, a gente exporta esse plasma para uma empresa contratada temporariamente pela Hemobras, para que esse plasma seja fracionado no exterior e retorne como medicamentos para os pacientes do SUS. Então, essa foi uma estratégia usada pelo Ministério da Saúde, até que a nossa planta de produção esteja apta a iniciar a produção local. E aí, a gente não mais usaria esse contrato. E esse plasma, então, seria usado nacionalmente para a produção dos medicamentos. O que é permitido no Brasil é a coleta e a transfusão de plasma convalescente para uso experimental no tratamento de pacientes com Covid-19. Ação que foi feita no Hemocentro da Unicamp durante o período mais crítico da pandemia. Estamos, sim, doadores daqueles pacientes que tinham recentemente tido Covid, né? Com o objetivo mesmo de separar o plasma e pegar aqueles anticorpos, né? Contra a Covid. O carro-chefe hoje da indústria são as imunoglobulinas, né? São os anticorpos. Vocês sabem que em situações até de guerra e mesmo de pandemia, houve uma escassez, e ainda há uma escassez muito grande de imunoglobulina. Porque elas são usadas em diversas situações clínicas, tá certo? Na própria crise da pandemia do Covid, houve uma escassez mundial de imunoglobulina. Em situações de guerra, como estamos passando agora. Portanto, é um produto estratégico para o país. O governo federal já se posicionou contra a comercialização e remuneração na coleta de sangue ou de plasma. Já a Associação Brasileira de Bancos de Sangue defende a participação do setor privado, ao argumentar que o país não tem a tecnologia necessária para se tornar autossuficiente na produção de hemoderivados. Para Frederico, a possibilidade de vender uma parte específica do sangue, prevista pela PEC do plasma, poderia gerar uma competição com as doações de sangue, afetando os estoques. A gente entende que a comercialização desse plasma pelos serviços privados acarretaria um prejuízo importante, tá certo? Para o fornecimento do plasma a hemobras e, consequentemente, a entrega de medicamentos ao sistema de saúde. E nós, então, entendemos que a gente deve seguir a política nacional de sangue, que estabelece exatamente essa doação voluntária, altruísta e não remunerada. Então, só assim a gente conseguiria, de fato, ter um plasma com a qualidade que a hemobras necessita, tá certo? E, da mesma forma, em quantidade. Então, assim, a comercialização do plasma, no nosso entendimento, acarretaria, sim, prejuízos tanto para a indústria quanto para o uso transfusional. Meio dia, mais 33 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a procura pelas flores para o Natal já movimenta a Seasa, em Campinas. Com a proximidade do Natal, muita gente já está pensando na decoração natalina. A procura pelas plantas dessa época crescem no mercado de flores, plantas ornamentais e acessórios da Seasa Campinas. Segundo o chefe de setor do mercado de flores, entre novembro e dezembro, a Seasa tem uma expectativa de crescimento nas vendas para a temporada de Natal. É um crescimento, levando em consideração o movimento do ano todo. Então, a gente acredita que, nesse período, 15% a gente tem de aumento. A gente acredita que é um movimento, do início do fim de novembro até o Natal, de umas 50 mil pessoas circulando no mercado. Aqui, no mercado de flores da Seasa Campinas, duas plantas têm sido carro-chefe nas vendas nesse período. A primeira, a tuia, o famoso pinheirinho, e a segunda, a poinsétia, com seu vermelho intenso. A gente acredita que essa procura dessas plantas específicas agrega nas vendas aqui. Fim de ano, festa, a família se reúne, então o pessoal acaba enfeitando mais a casa. No box da família do Malcom, as poinsétias, também conhecidas como flor do Natal ou bico de papagaio, ganharam destaque. Tem diversos tamanhos e variedades. O lojista espera um aumento de 30% no lucro deste ano. A expectativa para este ano é muito boa em relação ao ano passado. Já antes de dezembro, tem bastante pessoa procurando, já fazendo bastante comenda. Então, a expectativa é muito boa. Já nesse box, são as tuias holandesas que impulsionam as vendas nessa época. Tem opções para todos os gostos e bolsos da popular árvore de Natal natural, com preços variando de R$ 50 a R$ 500. Como o pessoal quer impactar bastante dentro de casa já no Natal, o pessoal leva a maior que a gente tem para agora. Por enquanto, as que estão mais saindo é a do valor de R$ 200, que é a tuia mais alta. Todo ano, esse casal vem para o mercado de flores garantir a decoração natalina. Nós compramos todo ano. Você embeleza a casa, dá um ar de Natal, melhora a vida, o ânimo dos familiares, é muito legal. Não, não pode faltar. Eu sempre venho nessa época já para comprar. A gente gosta, enfeita, alegra a casa. E eu gosto muito. Comprar plantas natalinas também é uma tradição para essa decoradora. É uma tradição, sim. Eu gosto de decorar a mesa. Então, eu vou fazer centro de mesa com eles, pequenininhos assim, dessa forma, para decorar no final do ano. Ah, dá um sorriso mais. Você traz como se fosse a árvore de Natal para a sua mesa. Então, faz toda a diferença. Ah, sem sombra de dúvidas. Vamos conhecer agora o trabalho do CPTI, que é o Centro Promocional Tia e Leide, uma organização da sociedade civil que atende cerca de 3 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos. E você pode colaborar com a instituição doando produtos de limpeza. Então, fique atento a esta reportagem. O CPTI, Centro Promocional Tia e Leide, é uma organização da sociedade civil referência no terceiro setor, que contribui com o desenvolvimento social e cultural de milhares de pessoas do Distrito de Nova Aparecida, região norte de Campinas. São 31 anos de existência do CPTI em Campinas, aqui no Distrito de Nova Aparecida. São quatro unidades em funcionamento, 500 crianças e adolescentes, 800 famílias, um total de mais de 3 mil pessoas que são beneficiadas. A estreita cooperação com a comunidade, em conjunto com as entidades públicas e privadas, possibilitou ao CPTI adaptar programas e projetos para enfrentar os desafios do território. A organização oferece atividades de contraturno escolar e cursos de qualificação profissional que geram impactos comunitários, artesanato, esporte, informática, balé e ensino de música. Pedro passou a infância na instituição e hoje é educador cultural de violino. Eu estou aqui no CPTI desde os 4 anos de idade, estou com 19 anos, então estou aqui há 15 anos. Resumir 15 anos não é fácil, qualquer um poderia dizer isso, mas a minha história já começa com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe era faxineira aqui, depois ela foi educadora também aqui, nesse lugar. Minha avó vinha na época de Páscoa, fazia doce para entregar para as crianças junto com outras senhoras aqui do bairro. E eu, não só eu, mas meus irmãos também. Eu tenho dois irmãos mais velhos, uma irmã mais nova. Todos nós passamos por aqui, passamos por esse projeto também. Meus irmãos mais cedo do que eu começaram no projeto. Meu irmão começou a tocar violino com 5 anos de idade, o mais velho. Eu comecei aos 9 anos fazendo aula aqui no CPTI. Eram aulas em grupo, assim como as demais crianças. Passei 3 anos, 4 anos fazendo aula em grupo aqui no ensino coletivo. E ganhei bolsa, então, por intermédio do CPTI, por intermédio do Projeto Alegro, ganhei bolsa numa escola particular aqui em Barão Geraldo, chamada Centro Suzuki de Campinas. E lá eu passei mais 6 anos da minha vida estudando violino. E fazendo apresentações com o Projeto Alegro, indo nas empresas, fazendo ensaios aqui. Teve ensaios de quarteto, teve durante um tempo ensaios de orquestra, junto com os demais alunos daqui. E nesses 6 anos, tive a oportunidade de fazer aula com grandes professores também aqui fora. Toquei já no Instituto de Artes da Unicamp, toquei em uma faculdade em Indaratuba. Fui para Brasília, participei de um retiro em Brasília. Tudo com a experiência que nós tivemos aqui e carregamos até hoje. Atualmente, são 4 unidades em funcionamento. E para cumprir a missão, a entidade recebe apoio financeiro e técnico de várias esferas. A gente vive de doações e parcerias aqui no CPTI, né? Então a gente recebe recursos do poder público, de fundações, de empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas. A gente faz diversas ações ao longo do ano também, que são formas da gente captar recursos aqui para a organização e fazer a manutenção. Você também pode colaborar com o CPTI doando produtos de limpeza. A doação é extremamente fundamental para a nossa organização, né? A gente atende um número muito grande de crianças, de famílias, né? Então hoje a gente está precisando muito de produtos de higiene e limpeza. Os mais básicos mesmo, sabe? Desde detergente, água sanitária, né? Produtos multiusos, esse do dia a dia mesmo. Porque como a gente tem 4 unidades em funcionamento, uma estrutura muito grande, a gente precisa para fazer toda essa estrutura, né? E como faz para doar? Então, tem várias formas de doar. Então, vocês podem fazer contato direto com a gente, né? Por telefone. Nosso telefone é 19-3781-8090. A gente tem um site também, para quem quiser nos conhecer mais, que é o cpti.org.br. Tem o nosso Instagram, porque daí dá para conhecer nossas atividades, o nosso dia a dia, as nossas ações. CPTI Campinas. Então, eu oriento vocês a acessarem a gente dessa forma, né? Pelas nossas redes sociais, pelo nosso telefone. Tem também o e-mail, cpti.org.br. Então, é fácil chegar até a gente. Fica aí o convite especial para todos vocês que estão nos assistindo para vir nos visitar e conhecer um pouco mais esse trabalho bem importante aqui no município. Fabiola explica que os prédios da organização devem passar por reformas e manutenção. No início do ano, vocês devem lembrar que a gente teve um período de muitas chuvas, né? Isso fez algumas complicações aí nas nossas unidades. E no dia a dia, precisa mesmo de manutenção básica, desde pintura, né? Reformas, né? Então, também pode se ajudar. Eu vou pedir para quem tiver interesse de ajudar com tinta, produtos de pintura, entre outros de manutenção, faz contato com a gente, que são produtos específicos, e a gente passa e diz para vocês como vocês podem nos ajudar. E o CPTI já recebeu várias premiações, a mais recente foi o prêmio equilibrista do IBF Campinas, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, na categoria Responsabilidade Social. Você vê as imagens aí. O evento foi realizado dia 10 de novembro, na Ípica Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho